Vamos ligar de novo aqui, ó, ó. Cara, que da hora, velho. Fala, meus amigos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal. Gostaria de mostrar pra vocês hoje um circuito extremamente simples, porém que tem extrema utilidade na bancada. Do que que eu tô falando? Tô falando a respeito de um testador de barra de LED. Eu acho que muitos que fazem manutenção, que trabalham com manutenção e que acompanham o canal, trabalham na área de manutenção de televisores de LED e sabem a importância de se ter um testador de barra de LED na bancada. Eu já mostrei aqui no canal vários modelos de testadores de barra de LED, porém, eles têm como base a tensão da rede elétrica. Então, isso torna o manuseio do equipamento algo não muito seguro, né? Então, se você não tem condições de comprar um testador de barra de LED mesmo, desses que vende na China, hoje eu vou ensinar você a construir um testador de barra de LED utilizando apenas uma bateriazinha dessa daqui, ó. Uma bateriazinha de 3.7 volts, ou você pode usar até mesmo um conjunto com 4 pilhas, tá? 4 pilhas pequenininhas, pode ser pilhas palito, né? Aquelas 3A, pode ser 2A, não tem problema, ele vai funcionar da mesma forma. Então, fica nesse vídeo até o final que você vai montar um circuito muito top. Eu vou testar aqui na sua frente e você vai ver que ele realmente funciona. Não se esquece, por favor, de deixar aquele like, é muito importante para o canal que você faça isso, tá? Deixa o like, compartilha esse vídeo e bora para as informações. Só lembrando que todo o material que você vai precisar para a montagem desse circuito, você pode encontrar na sucata, ou você pode recorrer também a Mamute Eletrônica. Aqui embaixo na descrição a gente vai ter o link, onde você vai poder clicar e ter acesso ao site da Mamute Eletrônica. Lá você vai encontrar todos os componentes que você vai precisar para essa montagem a um preço baixíssimo. O componente mais crítico que você vai precisar, você vai poder retirar ele de uma fonte chaveada de televisor de LED. Pode ser um televisor de LED, pode ser um televisor de plasma, de LCD, não importa. Mas o coração do circuito que nós vamos montar é esse pequeno transformadorzinho que faz parte do filtro de linha de entrada da fonte de alimentação. Qualquer transformador desse vai servir. Obviamente que cada um deles, pelas suas características, vai ter um rendimento diferente, pode ser que eles tenham um rendimento maior, um rendimento menor, né? Esse que eu vou apresentar para vocês aqui, ele foi retirado de uma fonte chaveada de um DVD da Philips, inclusive. É um transformador bem pequenininho, porém ele se comportou de forma magnífica. E eu vou mostrar para vocês como é que é feita a montagem, efetuar os testes, para que você também consiga montar aí na sua oficina e também possa criar um belo testador de barra de LED. Notem que esse pequeno transformador ou transformadores de outros modelos tem esse símbolo no diagrama elétrico. Na verdade, são duas bobinas. Então, o que você vai fazer? Na verdade, você vai ligar as duas bobinas em série. Você vai pegar o enrolamento de uma bobina e ligar no início do enrolamento da outra, fazendo uma conexão na diagonal, conforme aparece na imagem aí. Logo após, então, ter feito a conexão dos pinos do pequeno transformador, você vai encontrar um transistor tipo 41. Pode ser também um tipo 31, não tem nenhum problema. É um transistor NPN de média potência. E vai disponibilizar os pinos desse transistor dessa forma que aparece aí no vídeo. Agora, você vai soldar o coletor do transistor, que é o pino do meio, no primeiro pino do transformador. Já deixei aparecendo logo no início do vídeo a pinagem do transformador, para que você possa ter mais ou menos uma referência. E o circuito vai ficar, então, com essa aparência. Agora, você vai separar um resistor de 1K e vai conectar esse resistor entre o pino 4 do transformador e a base do transistor que você escolheu para colocar no circuito. Agora, você vai precisar de um diodo de alta velocidade. Pode ser o diodo F5408, que é esse que eu vou utilizar aqui. Pode ser o F4001, o F4007. Ou pode ser até mesmo os próprios diodos da fonte de alimentação que você vai desmontar. Nesse caso aqui, como eu tirei o transformador dessa fonte, eu posso verificar aqui que os diodos da saída dessa fonte de alimentação, todos eles são diodos de alta frequência, são diodos rápidos. Então, eu posso utilizar qualquer um desses diodos aqui do secundário da fonte que vão funcionar. O diodo F5408, ou o diodo que você vai utilizar para colocar, ele tem que ficar com o pino do anodo soldado diretamente no pino do meio do transistor, no caso, o chip 41 ou o chip 31. Você tem que colocar o anodo do diodo no mesmo pino do transformador onde já está soldado o coletor, o pino do meio do transistor. Agora você vai precisar de um capacitor poliéster de 100 nano por pelo menos 400 volts de isolação. É um capacitor bem simples de você encontrar. Você pode tirar até mesmo da sucata da fonte de alimentação. Não tem nenhum problema. No mínimo, 100 nano por 400 volts. E você vai soldar esse capacitor entre o emissor do transistor e o catodo do diodo. Agora você vai soldar dois fios pretos no emissor do transistor chip 41 ou chip 31. Um deles vai ser o negativo da alimentação e o outro vai ser o negativo das pontas de prova de teste das barras de LED. Os dois vão ser ligados juntos no mesmo ponto. Agora você vai separar um fiozinho vermelho para fazer a ligação da alimentação do fio positivo. É a alimentação positiva. Aqui nesse ponto, onde você fez a ligação entre os pinos 2 e o pinos 3 do transformador, onde você utilizou um terminalzinho de componente para fazer essa conexão. Vou deixar aparecer na imagem, depois aproximada, para que você possa se basear no circuito. Agora você vai precisar de um resistor de 1K. Esse resistor tem que ter uma potência de pelo menos 2 watts. Se você não tiver um resistor de 2 watts, pode ser de 3, pode ser de 5, não tem problema. Mas o ideal é que você tenha um resistor de pelo menos 2 watts de potência. Como eu não tenho aqui, eu estou fazendo uma associação paralela aqui entre os dois resistores de 3,3K. Eu vou ter uma resistência um pouquinho acima de 1K, mas para nós realizarmos aqui os testes não tem problema. Uma das extremidades desse resistor, você vai conectar na saída aqui do diodo, no catodo aqui do diodo. E a outra extremidade do resistor, você vai ligar então o fio, que vai ser o fio positivo de teste do barramento de LEDs que você vai fazer aí, tá? Dos testes que você vai realizar. Bom, o circuito final, então, ele vai ter esse aspecto como vocês estão vendo. Vai estar aparecendo mais uma vez uma imagem aproximada aí, para que vocês possam entender bem como é que é feita a montagem desse circuito, que é extremamente simples, tá? Só lembrando que o transistor não vai... Não é necessário você colocar nele um dissipador de calor, porque ele não vai aquecer, tá? A tensão de trabalho aqui é muito baixa, extremamente baixa. Então, nós tínhamos que colocar dois fios pretos aqui no mesmo ponto, no emissor aqui do transistor. Um desses fios pretos, você vai utilizar então para se unir, junto com o fio positivo do teste de barra de LED. Então, esses dois fios aqui são para testar as barras de LED. E esses outros dois fios, no caso aqui eu estou utilizando o marrom, né? Tinha que ser um vermelho, mas eu estou utilizando o marrom, que é o que eu tenho. Vão para a minha alimentação, no caso, a minha bateria. Você pode colocar em série com essa alimentação, uma chave liga-desliga para você ligar e desligar o circuito. Você pode até mesmo acoplar um pequeno LED entre o GND e o positivo aqui de alimentação para que você possa saber se o circuito vai estar ligado ou desligado, tá? Você vai ligar o LED após a chave aqui. Se o LED acender, vai significar então que o circuito está sendo alimentado. Quando você desligar o circuito através da chave, o LED vai apagar. Então, agora eu vou conectar a minha bateria de 3.7 volts nesses dois pontos, no negativo e no positivo da bateria. E nós vamos, então, realizar alguns testes aqui. Muito bem, o circuito, então, ele está sendo alimentado. A partir do momento em que você ligar a alimentação do circuito, você já vai ter condições de ouvir um pequeno ruído, um pequeno cheadinho que se dá por conta da frequência de operação do oscilador. Aqui, nesse caso, nesse circuito, com esse transformador que eu estou utilizando, ele está oscilando, aqui, ó, em uma frequência de 6.58 kHz, tá? Eu liguei aqui o meu osciloscópio diretamente aqui na base do transistor, tipo 41, pode ser o 31 também, como eu falei, não tem problema. E com esse transformador, ele está oscilando nessa frequência de 6.5 kHz. A frequência de operação vai depender muito do tipo de transformador que você vai usar. Pode ser que ele oscile em uma frequência mais alta, pode ser que ele oscile em uma frequência mais baixa. Isso não necessariamente significa que o seu circuito vai ter um maior ou menor rendimento, tá? Porque, na verdade, o que vai depender é do tipo de transformador que você vai estar utilizando, e não a frequência. Com essa frequência de trabalho, eu vou até desligar aqui o osciloscópio, que não vai ser mais necessário utilizar ele, tá? Vou colocar o osciloscópio aqui do lado. Vamos aferir aqui quantos volts que eu estou conseguindo gerar com esse circuito aqui nas pontas de prova. Só lembrando que você pode colocar a mão sem nenhum problema, tá? Você pode colocar a mão se não vai levar choque. Porém, você não pode fazer isso nas duas pontas simultaneamente, senão você vai levar um choque e o choque é desagradável. Olha aqui, por que nós temos aqui um choque desagradável. Vou mostrar para vocês a tensão que nós temos aqui na saída desse circuito através desse multímetro. Olha só. Nós temos uma tensão de 177 volts. Então, você tem condições de testar barras de LED dentro dessa faixa de tensão, tá? Porém, você pode ficar tranquilo com relação a queimar os barramentos, porque nós temos aqui um resistor limitador de corrente ligado em série com essa tensão. Não vai ter problema. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui um barramento. Olha aqui, nós temos um barramento, certo? Você pode depois acoplar aqui na saída do circuito terminais conectores banana, por exemplo, e utilizar pontas de prova como essas daqui que eu estou utilizando. Não tem problema. Mas eu vou pegar esses fios aqui. Vamos ver se a gente consegue testar um LED. Nós temos aqui um LED. Testar dois LEDs. Notem que o interessante é que o brilho aqui praticamente não diminui. Olha aqui. A não ser que você esteja chegando bem próximo do limite da tensão de operação do circuito, né? Porque existem LEDs aí com tensão elevadas. No caso, tem LEDs aí de 6 volts. Se você colocar vários LEDs em série, a tensão de trabalho aqui do oscilador não vai ser suficiente para alimentar todos os LEDs. Então, a tendência é diminuir o brilho, né? Aqui, ó. Ligando todos os LEDs em série. Está vendo? E a gente consegue testar sem nenhum problema. E o brilho é muito bom, viu? Aqui já começa a perder um pouco aqui a intensidade de brilho. Porque, na verdade, quando nós vimos aqui, ó. Nós estamos testando aqui dois barramentos aqui praticamente, ó. Ele liga dois barramentos em paralelo. Então, você tem uma queda de tensão. É, obviamente, uma queda na corrente, tá? Mas olha aqui, ó. Você pode testar sem nenhum problema. Deixa eu ver se eu consigo encontrar outro barramento aqui. Só um minutinho. Pronto. Encontrei um barramento aqui de um televisor Samsung. Eu uni o barramento, né? Ele tem aqui uma divisão aqui no meio. Então, nós vamos realizar um teste aqui, ó. Primeiro com esse barramento. Vamos ver. Olha lá. A parte de trás do barramento. O brilho é muito bom. Deixa eu ver aqui na câmera. Na câmera, parece que não tem brilho lá na câmera. Mas tá forte. Deixa eu desligar a luz aqui. Só pra vocês terem uma ideia. Essa câmera aqui, não sei. Não é legal pra gente filmar as coisas. Às vezes. Olha aqui, ó. Ó. Aí, conforme você vai vindo pra cá, vai aumentando a quantidade de LEDs que a gente testa. Aqui. Mais pra cá. Olha aqui. Vem mais pra cá. Aí, ó. Agora eu vou começar a pegar bem na pontinha aqui, ó. Do barramento. Ó. Pegar todos os LEDs. Colocar mais pra lá. Ó. Bem na pontinha aqui, ó. Vamos ver. Vai, Fih. Testa aí. Ô, meu Deus. Cadê? Soltou? Por que que não tá dando? O que que houve? Pera lá. Ué? Parou? Só um detalhe, tá? Utilize uma bateria que tenha carga. Porque a carga da minha bateria já foi há muito tempo e eu não tinha percebido. Já tá com dois volts só e parou de funcionar. Então, eu vou ligar a minha fonte aqui na tensão da bateria. Eu acho que a gente vai ver uma melhora significativa que até o barulho mudou aqui. Vamos tentar ligar aqui pra ver. Rapaz. Olha aqui. Ó. Todo o barramento de LED agora. Olha aí. Olha a diferença. Muito bom, hein? E o bacana é que você pode fazer, sabe o que também? Você pode deixar o seu multímetro ligado juntamente com a saída aqui do testador. Porque daí você tem condições de verificar a tensão de funcionamento dos LEDs. Vou pegar aqui o meu multímetro, por exemplo. Vou pegar ele aqui e colocar aqui na entrada da alimentação da barra de LED. E aqui eu consigo ver com o multímetro qual que é a tensão do meu barramento. Aqui, ó. Ô meu Deus, soltou de novo. Calma lá. Aí, ó. Vou ligar aqui. Ó. Meu barramento tem 33 volts. Ele precisa de 33 volts de alimentação. Tá vendo? Essa é a tensão do meu barramento. Se eu soltar aqui, ó. A alimentação. Vamos ver quantos volts que eu tenho de novo. Olha lá. 175 volts. Certo? Vocês podem depois colocar esse circuito dentro de um case, dentro de uma caixinha patola, por exemplo. E utilizar pontas de prova como essa daqui no multímetro. Você deixa aí pra fora da caixinha patola conectores banana, né? Conectores banana fêmea. E você vai soldar a saída desse circuito aqui, ó. A tensão de saída por dentro do conector banana. De forma que você vai conseguir, então, ligar a ponta de prova do multímetro. E, como eu falei, você pode utilizar uma bateria, como essa daqui, de 3.7 volts. Pode colocar aqui até mesmo um circuitinho recarregador, que vai funcionar muito bem. Será que o circuito tem um desempenho melhor, com uma tensão mais alta? Eu vou testar agora aqui. Quer ver? Vou colocar aqui essa fonte de alimentação. Vamos supor que você vá alimentar esse circuito com 6 volts, utilizando 4 pilhas, por exemplo. Só lembrando que a alimentação do circuito aqui, a corrente de consumo dele é muito baixa. Então, as pilhas duram bastante tempo. Pilha, bateria, tá? Deixa eu ver aqui. Com 6 volts, para quantos volts eu tenho aqui na saída do nosso aparelhinho? Vamos ver aqui. Coloquei uma alimentação de 6 volts aqui. Agora eu vou ligar aqui na saída do testador. Espera lá. Eu quero ver com quantos volts eu vou ter agora disponível aqui para trabalhar. Com 6 volts de alimentação. Vamos ligar aqui a alimentação do circuito. Vamos ver. Cadê? Não foi? Ah, tá. Aqui também tem que conectar, né, Zé? Aqui, ó. Olha lá. O consumo ele aumentou um pouco. Ele foi para 150 mAh. Já é um consumo razoável, né? Mas vamos ver quantos volts que eu tenho ali na saída. É, não muda muita coisa não, ó. 174 volts. Não muda muita coisa não, hein? Olha só. Com a tensão mais alta, 6 volts de alimentação, não mudou quase nada. Sinceramente, mudou pouquíssima coisa. Agora, deixa eu só ver se não está esquentando aqui o transistor, né? Também não esquenta. Também não esquenta. Aumentou mais o consumo, simplesmente. Porém, a tensão de saída continua a mesma. Não muda nada. Deixa eu tentar diminuir a tensão aqui da fonte para ver se muda a questão aqui do brilho e do barramento. Ó, vou deixar ligado o barramento na saída aqui do teste. Vou mexer aqui na tensão de trabalho. É, aqui na hora de testar ele muda, ele varia. Significa que a corrente ele cai, né? A corrente na saída do testador cai. Então, é melhor vocês utilizarem mesmo com a tensão de 6 volts. Vai funcionar melhor. Vai ter um desempenho melhor. Olha aqui, ó. Para você ter uma ideia, está vendo? Olha aqui, ó. Isso aqui é alimentando o circuito com 6 volts. E, ó, aqui alimentando o circuito com 3.7. Olha só. 3.7 e 6 volts. Com certeza, alimentar o circuito com 6 volts é muito mais interessante. Deixa eu ver se os resistores aqui eles esquentam. É, o resistor aqui esquenta um pouquinho. O resistor esquenta um pouquinho. Mas, nada assim exorbitante também não. Funciona muito bem. Beleza? Não esquece de deixar aquele like. É muito importante para o canal. Muito obrigado por ter assistido. Monte seu circuito. E até o próximo vídeo. Valeu. Olha só. Vamos ligar de novo aqui. Ó. Cara, que da hora, velho. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri